Já ouviu falar em um chá capaz de desinflamar e arrancar todas as dores do seu corpo? Ou acha que isso pode ser totalmente impossível, já que você passou pelos melhores médicos e toma os remédios mais caros? Olha, por experiência própria, também não imaginava que um simples chá poderia ser o divisor de águas na minha vida. E é por esse motivo que eu estou aqui. Vou te apresentar ao Mycônia albicans, um poderoso remédio natural, conhecido também como chá para dores nos ossos, capaz de desinflamar e regenerar todas as articulações do corpo, pouco divulgado e explorado pelos profissionais da medicina e farmácias, mas que é capaz de ir contra diagnósticos dos mais renomados especialistas no tratamento das doenças das articulações, como artrite, artrose e inúmeras outras enfermidades. Só quem sofre com essas doenças sabe como é extremamente doloroso ter as articulações do corpo inflamadas, inchadas, e como é difícil também para as pessoas que convivem com nós. Sei que podemos passar a impressão de que só reclamamos, mas, por favor, tente nos compreender, porque a dor física e emocional é muito real. Se você que está aqui comigo sofre de doenças relacionadas às inflamações gerais no corpo, sente muitas dores nas articulações, nos ossos, tem artrite, osteoartrose, dores na coluna, joelhos, quadris, ou convive com pessoas que têm essas dores generalizadas, e qualquer uma dessas doenças, você está no lugar certo. Fica comigo nos próximos dois minutinhos, que quero lhe contar de modo bem rápido sobre minha própria experiência e como tratei e curei todas as inflamações e dores do meu corpo com um legítimo chá para dores nos ossos. E como hoje sou uma pessoa totalmente saudável e feliz. Meu nome é Manuel, sou casado, tenho filhos e netos lindos. Quando descobri ter osteoartrose e artrite, tinha 52 anos. Eu sentia dores terríveis em todas as juntas do meu corpo, e essas dores me fizeram pensar que minha vida não teria mais sentido. As manhãs era o período mais dolorido. Mal conseguia levantar da cama e, com o passar dos anos, me lembro de que não desejava amanhecer ao deitar, porque eu sabia que a única coisa que me aguardava no dia seguinte era muita dor e um cansaço insuportável. Não só eu sofria com essa doença, mas a minha esposa, filhos, amigos também sofriam em me ver naquele estado. Passei por inúmeros médicos, até de fato chegar ao especialista em reumatologia. Mas consulta após consulta, o médico apenas aumentava as doses de corticoide para aliviar as dores e, quando eu dizia doutor, esse remédio apenas alivia um pouco, o que eu faço? Ele respondia, você vai precisar aprender a conviver com uma leve dor. O que você tem, não tem cura. Quando ele me disse que o que você tem, não tem cura, perdi o meu chão. Os remédios que eu tomava, além de caros, não aliviavam totalmente a minha dor e eu estava cada vez mais inchado, sentindo dores em todas as articulações, estômago e meus movimentos estavam extremamente limitados. E ele me dizia que eu ia precisar aprender a conviver com uma leve dor? Fiquei muito depressivo. Quando pensei que tinha chegado ao fundo do poço, minha esposa me trouxe uma feliz e reveladora notícia. Ela, por si própria, estava buscando conhecimento para me ajudar e encontrou uma planta que dizia ser capaz de até mesmo curar as minhas dores e cansaço. Confesso que, a princípio, eu duvidei. Como um chá pode ser capaz de arrancar todas as dores que eu sentia, restaurar as cartilagens e ossos, reduzir o inchaço, desinflamar e tudo isso de forma 100% natural, sem contraindicações e sem efeitos colaterais? Era bom demais para ser verdade, mas por ela eu acatei o tratamento. E, para minha surpresa, já nos primeiros sete dias, pela primeira vez, tive um alívio significativo de todas aquelas dores que sentia. Isso me deu ânimo, novo incentivo para continuar. E com apenas 30 dias de tratamento, já era um novo homem. O chá para dores nos ossos fazia seu trabalho em desinflamar e restaurar as cartilagens e ossos do meu corpo. Eu mal podia acreditar, mas era verdade. Quis saber mais sobre esse poderoso chá para dores nos ossos e descobri que o seu nome é muito apropriado, mas poderia também se chamar de chá milagroso, pois seus benefícios e tratamentos são diversos. Suas propriedades medicinais, cientificamente comprovadas como analgésico e anti-inflamatório, se estendem a diversas outras enfermidades como fibromialgia, bursite, tendinite, diabetes, problemas de digestão e estomacais, protege e trata doenças do fígado, depurador do sangue, eliminador dos radicais livres do nosso organismo, é antimicrobiano, trata a doença de Chagas, ataca diretamente o parasita causador dessa doença, o tripanosoma cruzi, também é um poderoso estimulante sexual. E acredite, as folhas da micônia albicans, preparada em forma do chá para dores nos ossos, também é coadjuvante na prevenção e tratamento do câncer. Imagina, só no Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas que sofrem com essas doenças doloridas relacionadas às inflamações e degenerações das cartilagens, ossos, como artrite e osteoartrose, e outras milhões que sofrem com as doenças que citei acima. Nem vou falar sobre as estatísticas do câncer. Se a informação sobre um tratamento natural, um chá para dores nos ossos, chegar a essas milhões de pessoas, a gigantesca indústria farmacêutica vai deixar de faturar, e muito! Percebe o que te revelo aqui? Apresentei a você o poder transformador do chá para dores nos ossos. Revelei como retomei minha saúde e minha alegria de viver, e não poderia deixar de te oferecer a oportunidade em adquirir o legítimo chá para dores nos ossos. Existem muitas pessoas que oferecem o chá para dores nos ossos, mas que, de fato, não é o original. E, por esse motivo, não se beneficia das propriedades medicinais e transformadoras da micônia albicans. Somente o verdadeiro chá para dores nos ossos poderá devolver sua saúde e felicidade. Transforme sua vida, adquira saúde e comece a sonhar e planejar novamente, assim como eu. Para adquirir o legítimo chá para dores nos ossos, basta apenas clicar agora no botão abaixo, e você será direcionado à nossa plataforma 100% segura e garanta uma vida plena, feliz. A promoção está incrível! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto